Olá, todo mundo! Como você está? Você está bem? Fantástico! Espero que vocês estejam bem, tá, alunos do terceiro ano? Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre outdoor activities, que são aquelas atividades praticadas ao ar livre. Em nossa última aula, nós estávamos falando em indoor activities, que são as atividades que são praticadas em locais fechados e apropriados, tá? E na aula de hoje, nós vamos ampliar esse vocabulário de atividades com as atividades que são praticadas ao ar livre. Let's go! Exerccialmente Fishing Having a barbecue Having a picnic Hiking Horse riding Skateboarding Repeat again Camping Climbing Cycling Fishing Having a barbecue Having a picnic Hiking Horse riding Skateboarding Ah, gente, eu tenho uma curiosidade para vocês, tá certo? Vocês sabiam que alguns esportes que são praticados no Brasil Eles foram inventados por norte-americanos? Isso mesmo! Então agora vocês irão assistir uma matéria completa, tá? Do jornal Saem Notícias Pay attention! Bom, voltamos a apresentar o Saem Notícias Você sabia que vários esportes que nós, brasileiros, praticamos no nosso dia a dia Foram inventados por norte-americanos? É isso mesmo! Muitos esportes que nós conhecemos foram inventados nos Estados Unidos Vamos conferir o quadro Você Sabia? Você sabe quem inventou o basquete? Você sabia que o surf foi inventado nos Estados Unidos? Você sabia que o skate foi inventado pelas crianças americanas? Então, diz aí! Bom, na verdade, o skate, pelo que eu fiquei sabendo, foi inventado na Califórnia Desconheço, desconheço Pra mim é novidade Pegavam tábuas com rodinhas pra poder surfar no asfalto Não sabia, mas imaginava, sim, né? Basquete? Nos Estados Unidos? Basquete? Nos Estados Unidos Uau! Muitos esportes que nós praticamos foram inventados nos países que falam inglês O basquete, um dos esportes mais populares em todo o mundo Foi criado em 1891 por James Naismith Um canadense que dava aulas de educação física nos Estados Unidos Já a história do skate começa ainda nos anos 30 Quando crianças americanas começaram a montar seus próprios carrinhos com rodas de patins Os surfistas da Califórnia adotaram objetos no início da época Para treinar o surf Quando o mar não tinha boas ondas Ou nas cidades sem praia O esporte ficou conhecido como Sidewalk Surfing Surf de calçada Mas esse skate que conhecemos hoje Demorou muito para ficar popular Foi apenas em 1973 Que as rodinhas de uretano foram criadas pelo americano Frank Nesworth Essa descoberta melhorou muito a tração E possibilitou manobras mais radicais Yeah! Great! Ainda bem que os americanos pensaram nessas coisas Imagina que tédio seria nosso Muito bom, tudo muito bem, mas o sai notícias está chegando ao fim Nossa, hoje foi tão corrida que, ufa, eu acabei me caçando Agora, francamente, Lunária Todo mundo precisa praticar algum esporte É, fazer bem a mente e ao corpo É verdade Ainda mais agora que sabemos que existem esportes de todas as maneiras E também para todas as épocas do ano Por isso, chuva não é mais desculpa Então, alunos, agora que vocês já conhecem algumas Outdoors Activities E viram também a matéria do Jornal e Sai Notícias Falando sobre os dois esportes que tinham no nosso vocabulário Que estavam presentes no nosso vocabulário Que foram inventados, né, pelos norte-americanos Então, eu tenho uma pergunta para vocês What is your favorite outdoor activity? Ok! Então, agora vamos à nossa tarefinha do livro Be atenção! Na primeira questão da página 115 Vocês irão escolher duas atividades que vocês preferem fazer durante o dia Colam aqui E vão escolher duas atividades que vocês preferem fazer à noite E vão colar deste outro lado Essas imagens estão lá na página 17 do material extra de vocês, tá certo? Lá no finalzinho do livro Então, alunos Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje Espero que vocês tenham entendido o conteúdo A tarefa Façam uma boa atividade Não esqueçam de tirar fotos E mandar para mim Para que eu possa ver as atividades de vocês E até a próxima aula Goodbye!